E agora, pra combinar aí com barrinha, atividade física, ok? O Eder vai passar pra você alguns exercícios que você pode fazer em casa com um elástico. Gente, é muito legal! Muita coisa mesmo que você pode fazer com um elástico, substituindo um peso. Bom dia, Eder! Atividade física. Oferecimento Capézio. A favorita do mundo. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Eu sou o professor Eder, ok? Fala aqui de Oswaldo Cruz. E hoje estamos aqui para fazer uma demonstração de exercícios que você pode estar fazendo aí na sua casa. Exercícios bem comuns que fazem com elástico, ok? O elástico que você pode adquirir em qualquer lugar, qualquer farmácia, qualquer centro cirúrgico. que você encontra aqueles chamados garrote, tá ok? Você pode estar fazendo exercícios aí, ó. Como uns aí que você faz na sua casa, tá ok? Vamos lá, Fê? Como que faz os movimentos? Eu vou fazer hoje movimentos de membros superiores, ou seja, braços, peitorais, bíceps, trapézio, tá ok? Eu vou fazer uma pequena demonstração com a nossa aluna aqui, tá ok? Ela vai fazer agora o movimento de peitoral, tá ok? Ou movimento na academia chamado como crucifixo, tá ok? Ela vai estender o braço, passar o elástico por trás das costas e vai fazer o movimento jogando os braços para frente com os braços estendidos, tá ok? Ela pode estar fazendo esse movimento de 3 a 4 séries de 20 repetições, intervalos de 1 minuto, tá ok? Com descanso. Agora ela vai fazer a demonstração de parte de tríceps, a parte de trás do braço. Ela vai também com o braço atrás das costas, segurar o elástico e estender o braço lá para cima, jogando a mão para cima, trabalhando toda a região do tríceps. Também a mesma coisa, ela pode estar fazendo, você aí também pode estar fazendo 3 repetições, 3 séries de 20 repetições, com intervalos de 40 segundos a 1 minuto. Agora nós vamos aqui com a nossa outra aluna, ela vai estar fazendo o movimento de região de trapézio, ok? Ela vai fazer com o elástico enroscado nas pontas dos pés, ela vai segurar o elástico e fazer o movimento de elevação de escápula, de cotovelo, trabalhando a região de trapézio. Também a mesma coisa, 3 séries de 20 repetições em intervalos de 1 minuto. Não se esqueça de dar esse intervalo, porque é o tempo de descanso da musculatura, ok? Agora ela vai fazer o movimento só inverter a mão, pegar a pegada para cima, invertida e fazer o movimento de bíceps, trabalhar a parte da frente do braço, parte bicipital, ok? Mesmo tanto de movimento, mesmo tanto de intervalo, ok? Lembre sempre de estar fazendo o movimento com postura ereta, nunca estar encurvado para não machucar também a região lombar, torácica da sua coluna. Sempre esteja presente ou procure orientações de um profissional da área para estar fazendo esse tipo de movimento, ok? Bom, espero que esteja ajudado vocês aí de casa, fazer alguma coisa, fazer algum movimento aí na sua casa. Mas você que não tem tempo, às vezes, de ir de uma academia ou parques, você faz aí na sua casa mesmo, assistindo televisão ou até mesmo nas suas horas vagas do dia. Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Valeu! E aí